O Tribunal Regional Eleitoral, através da Escola Judiciária, criou o projeto Patrulha Eleitoral. Um projeto que envolveu alunos aqui do município de Rolim de Moura e de outros municípios também. Porém, aqui no município teve alguns alunos que foram destaque nesse projeto. A gente vai conversar com o professor Sócrates Alves, que vai falar um pouco mais de como foi esse projeto. Professor, um projeto de uma importância que teve a participação de alguns alunos aqui da Escola Cândido Portinari e que eles acabaram sendo destaque nesse projeto. Com certeza. É o projeto Patrulha Eleitoral, executado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em todo o estado de Rondônia. O projeto teve três fases. A primeira fase foi a formação com os professores. A segunda fase foi a replicação para os estudantes. Então, o principal objetivo do projeto é a conscientização cidadã dos estudantes com relação ao voto, à cidadania, o papel dos parlamentares e o papel principalmente da nossa Constituição e da democracia. Em terceiro momento, os estudantes desenvolveram um relatório, eles pesquisaram sobre um parlamentar na esfera estadual, sendo um deputado federal ou um senador. E em quarto momento foi o projeto Redação. O tribunal lançou o edital e nós tivemos o prazer de vários estudantes participarem e da escola serem premiados, a estudante Brenda Molina, na modalidade Redação, assim como o Tiago Chaves também. Brenda ficou em primeiro lugar, foi premiada com notebook e o Tiago em terceiro lugar com tablet. Assim também como nós ficamos muito felizes, eu fui premiado também por ser o professor coordenador, assim como a professora Mariângela, o professor Wanderson. Então, esse projeto foi muito importante a participação dos estudantes, essa formação e essa conscientização cidadã. Professor, esse projeto também trouxe a possibilidade desse aluno conhecer um pouco mais sobre a política. Quem é as pessoas que nos representam também? Com certeza, e principalmente porque na execução do projeto, da pesquisa que eles fizeram, então eles pesquisaram quais as emendas, quais os projetos que os parlamentares apresentaram, qual a participação dos deputados, quanto dos senadores também na sessão. Então, eles puderam acompanhar um pouquinho, qual o papel principalmente do legislativo, dos deputados federais e os senadores. E foi muito importante porque muitos estudantes eram fazer a pesquisa no site, no site oficial, quanto da Câmara, quanto do Senado. E muitos estudantes tiveram contato com os próprios parlamentares, fizeram entrevista, então eles foram além daquilo que estava proposto no projeto. Isso foi maravilhoso. Agradecer também a professora Mariângela, o professor Wanderson e todos os professores que de uma forma ou outra contribuem diretamente, principalmente o professor Eliane, que é professor de língua portuguesa, que trabalhou fortemente com eles a produção de redações, não só nesse projeto, como ao longo do ano, a preparação. Nós ficamos muito orgulhosos que um dos papéis da Escola Cânio do Portinário é o protagonismo dos jovens. Então, nós estamos vendo que realmente eles estão exercendo o seu protagonismo. Isso é maravilhoso para nós e realmente nós ficamos felizes porque nós cumprimos o nosso papel também de incentivar os jovens de participar desses concursos e principalmente não só os que foram agraciados com a premiação, quanto os outros também que puderam ter essa oportunidade de ter uma conscientização cidadã. Foram premiados os alunos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar, bem como os professores responsáveis pela multiplicação do projeto das escolas dos alunos premiados. Brenda foi premiada na modalidade de melhor redação. Isso é muito importante para mim estar aqui, muito importante ter conseguido alcançar o primeiro lugar e por estar representando a minha escola, que sempre me incentivou bastante quanto a esses projetos, o professor Sócrates, o professor Eliane e também a minha família, que sempre correu atrás para que eu estivesse participando mais. E você, nessa sua redação, você falou sobre qual deputado? Como é que foi? Conheceu um pouco mais sobre a pessoa? Então, sobre o projeto, eu havia falado sobre Confúcio Moura, que era um projeto de pesquisa feito em sala de aula com o professor Sócrates. E na redação, o tema foi sobre a importância do voto, né? E eu achei um tema interessante para ser debatido, para ser discutido. A partir de hoje, depois desse projeto, desse trabalho que você fez, como é que você avalia a política, avalia os parlamentares que fazem parte dessa política? Olha, eu pude aprender mais, né? Porque eu era bem leiga quanto ao assunto, então eu busquei mais conhecimento sobre cidadã mesmo. Isso foi algo que o projeto mudou na minha vida, que me incentivou. E a conhecer mais sobre os políticos, sobre a importância de estar sempre à frente dessas questões, de ser, assim, jovem ainda, porque a gente vê muitos jovens que não dão muita importância. E eu vi que realmente você tem que levar a sério isso. Para a minha ação, valeu a pena? Valeu super a pena. Já está usando? Ah, eu estou esperando ainda chegar, mas ainda não recebi, mas logo, logo vem. E eu estou muito feliz. Foi bem interessante, né? Participar de um projeto tão importante assim, né? Para poder aprender a respeito dessa nova fase da política, né? No qual nos abre a mente a saber mais sobre aquilo, né? Fazendo com que nós possamos refletir sobre a política e levando o conhecimento maior. Você falou sobre quem na sua redação? Ah, eu falei sobre uma história geral, né? Tipo, na Grécia Antiga, nós agregamos o começo da democracia, né? E todo aquele contexto geral no que agrega o voto, né? Que o voto não é só um fazer político, mas sim um dever, né? Para uma construção melhor da democracia. A partir de hoje, como é que você avalia a política? Vale a pena ir para as urnas? Vale a pena votar? Enfim, vale a pena conhecer realmente quem nós buscamos nos representar? Com certeza. Pois a política não é só o voto, né? O votar, mas sim o fiscalizar, né? E por isso vale sim muito a pena a votação com voto consciente e agregado. Para você, como é que eu queria, por exemplo, que você concorreu com outros alunos de outros municípios, né? E poder ficar em terceiro lugar. Foi bem importante, assim, né? Que a gente vê, né? O empenho de cada um. E a gente fica bem feliz, porque eu não esperava, né? Participar, assim, de um concurso desse. Recebi incentivo muito dos professores, dos coordenadores da escola. E foi bem importante para mim. Valeu a pena? Sim, com certeza.